Esta é a NewiMob, uma empresa americana realizando o seu sonho de morar e investir nos Estados Unidos. A NewiMob traz um vídeo especial sobre este maravilhoso lugar, Orlando, que promete trazer grandes oportunidades de investimento. Orlando é uma das cidades mais visitadas do mundo. Aqui o lazer é mais que uma atividade, é um estilo de vida. Agora essa região passa por uma grande transformação, construindo gigantescas maravilhas. Conheça agora o projeto Orlando 2020, uma cidade inteligente. Orlando é o destino mais desejado dos Estados Unidos. Só em 2016, mais de 68 milhões de turistas visitaram Orlando. Sua localização é privilegiada. Aqui o ritmo é comandado pelo sol e pelo agradável clima tropical. Um lugar como este não pode parar. Grandes obras estão sendo realizadas simultaneamente em vários pontos, transformando a paisagem da cidade. Mas esta vocação grandiosa não é de hoje. Há mais de 45 anos, Orlando embarcou em um projeto de construção exorbitante, quando Walt Disney anunciou a construção do Walt Disney World Resort, que se tornou o cartão postal da cidade. Os maiores parques do mundo estão localizados em Orlando e as novidades não param. A Universal Studios inaugurou seu primeiro parque aquático, o Volcano Bay. Também o seu luxuoso hotel, Lois Safari Falls. A Disney acaba de inaugurar a gigantesca Pandora, o mundo de Avatar no Animal Kingdom. O centro de entretenimento Disney Springs foi totalmente reformulado. A cidade agora conta com outras atrações, como Madame Tussaut, Sea Life e a imponente Orlando Art. Orlando também é conhecida como um grande destino para as compras. Se a região é boa para o turismo, por que não aproveitar para os negócios? Essa foi a visão dos órgãos municipais de Orlando, que estão ampliando os centros de convenções, valorizando ainda mais a cidade. Investimento multimilionário e um verdadeiro batalhão de trabalhadores no meio das ruas de Orlando. Isso define o Ultimate I-4, um importante megaprojeto que já está modernizando a mais importante estrada na Central Flórida, a I-4, que irá ligar o Atlântico ao Golfo do México e toda a região de forma segura. O Aeroporto Internacional de Orlando irá inaugurar um novo terminal, ampliando sua capacidade. Sair daqui será ainda mais fácil com o Airport to I-Drive Train, um corredor de 14 milhas onde o moderno trem irá ligar o aeroporto ao centro de convenções na International Drive em poucos minutos. Este é o Bright Line, um trem de última geração que este ano será inaugurado na Flórida, levando passageiros entre Orlando e Miami num moderno trem de alta velocidade e de viagem super agradável. O turismo esportivo em Orlando continua crescendo. O Orlando Magic, que fez histórias com grandes astros como Grant Hill, Tracy McGrady, Dwight Howard e o lendário Shaquille O'Neal, continua a inovar, agora com o Orlando Magic Complex. A popularidade do Orlando City Soccer vem crescendo muito nos últimos anos, tanto que agora a cidade decidiu dar à equipe o seu próprio estádio no coração do centro de Orlando. Um novo parque médico já está fazendo história. Trata-se do Lake Dona Medical City, um grande complexo destinado para as pesquisas na área da saúde e avanços da medicina. A segunda maior universidade dos Estados Unidos está aqui em Orlando. A UCF, Universidade da Central Flórida, está criando um novo campus em Downtown Orlando. Investimentos em imóveis passou a ser palavra-chave em Orlando. Muitos projetos imobiliários estão sendo lançados diariamente, seja para moradia ou turismo. Vários fatores levam os estrangeiros a desembarcarem nos Estados Unidos com suas famílias. Dentre elas, a possibilidade de proporcionarem um estudo de qualidade aos filhos. Em Windermere, Lake Dona e outras áreas, existem várias escolas de excelente qualidade, desde o Kindergarten e Elementary, passando pelo Middle e High School. Mas, Orlando não para. Enquanto você assistia esse vídeo, mais de 5 mil pessoas entraram nos parques da Disney. 45 voos chegaram ao aeroporto internacional, trazendo centenas de turistas. Mais de 100 mil pessoas fizeram seus pedidos nos mais de 5 mil restaurantes da região. E aproximadamente 30 novas opções imobiliárias foram lançadas em toda a Central Flórida. Com a New Imob, você terá assessoria em todas as fases do processo sobre como comprar o seu imóvel na América. Através da nossa rede de parceiros, você terá assessoria contábil, jurídica e migratória. Aqui, você terá oportunidade certa, sob medida à sua necessidade. Seja para investir em casa de temporada ou residência, até a abertura do seu negócio. Além de Orlando, a New Imob atua nos mais importantes estados americanos, ampliando ainda mais as suas chances de fazer um ótimo negócio. Suja da crise e venha investir no mercado mais rentável do mundo. Se você está buscando imóvel residencial, comercial, terrenos, fazendas ou flipping homes, conte com a New Imob. Investimento profissional nos Estados Unidos.